Irmã de Gugu quebra o silêncio sobre a morte do apresentador Essa foi a primeira vez que a parecida liberato comentou sobre o falecimento dele Pessoas, alegria, em cada salva de palmas Generosidade, em cada acenos de adeus Respeito, em cada silêncio Esses lindos gestos e sentimentos que fizeram a despedida de Gugu Foram os praticados por meu amado irmão durante toda a sua vida neste mundo físico Escreveu a parecida na publicação Em seguida, ela pontuou o legado deixado pelo apresentador Ele amava as pessoas Tudo que ele queria era que todos estivessem felizes Viver, para ele, tinha que ser desse jeito Ser iluminado aqui na Terra, que inspirou tanta gente Deixa saudades e um enorme vazio em meu coração Mas sua luz é gigante e agora brilha muito mais forte Frisou A irmã de Gugu finalizou Gugu continua a motivar em nós os bons e dignos sentimentos Minha família e eu agradecemos o carinho e as palavras de conforto de milhares de pessoas Seu público, amigos, colegas, familiares Que todos estejam em paz Cabe lembrar que a morte precoce do falecido contratado da Record aconteceu em virtude de um acidente doméstico Que aconteceu na cidade de Orlando, onde o artista possuía uma residência com a família Se é novo por aqui, e ainda não é inscrito Já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo Música Música Música